Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o rubro negro, o bonde do Mengão Sem Freio continua invicto na temporada 2011 E essa vitória foi no sufoco, parecido com a final do primeiro turno do Gauchão, né? Aos 50 minutos do segundo tempo, o Drogvinha, que na minha opinião é uma mistura de Drogba do Chelsea Com o Anderson do Manchester United e também o Vinícius, falou o Gilberto Gil, né? Gilberto Gil na fase que ele está com aquele caderno com prisão, agora o caderno já está um pouquinho mais cortado Mas é aquela coisa Flamengo, Mengão sem freio e com fôlego para até os 50 minutos e mais um pouco Vencer, conseguir o gol da vitória no último minuto da partida Gol do Diego Maurício, antes o Ronaldinho Gaúcho marcou de pênalti E também de pênalti o Pipico tinha feito o gol do Bambu Foram dois minutos, né? Entre o gol do Ronaldinho Gaúcho e o gol do Pipico O Ronaldinho tinha feito aos 24 e o Pipico empatou aos 26 no primeiro turno Exatamente, e em dois lances polêmicos É, ambos os pênaltis, na minha opinião, não aconteceram Ok O do Flamengo Quando ele fala aqui é porque já dá um pouquinho O do Flamengo é um lance duvidoso Eu acho, eu acho que houve, mas fica a critério de vocês A critério de vocês, internautas, né? O do Bangu, eu acho que não houve Porque o jogador Pipico, né? Sofreu pênalti Ele já vai se jogando antes de ter o contato com o Wellington Mas eu acho que não é só por isso não, Diniz O que entregou foi o seguinte No intervalo, o repórter do PFC perguntou Foi pênalti? Ele deu um sorrisinho maroto e disse Foi, claro que foi O Pipico Deu um sorrisinho maroto É, é Claro que foi, marcada Mas além disso, muitas faltas invertidas Como você citou em outro bloco Muitas faltas deixaram de ser marcadas A favor do Flamengo Principalmente a favor do Flamengo E eu acho que teve um lance de pênalti No segundo tempo para o Flamengo Que o árbitro não marcou Um pênalti mais claro do que ele marcou Agora, o que me chamou a atenção Que está causando muita polêmica também É, como sempre, né O Dijama Beltrame Fazendo as suas arbitragens Bem desastrosas É que ele fez o acréscimo Além do acréscimo Mas você sabe o que foi? Ele deu cinco minutos de acréscimo Isso, isso E nesse acréscimo O Bangu Também Deu uma enrolada no jogo O Bangu queria Não queria que o jogo acabasse tão cedo O goleiro caiu Queria acabar logo É, queria acabar logo Mas o goleiro O zagueiro caiu Em campo Né Enfim Agora O acréscimo E aí foi o que o juiz fez O juiz acrescentou Puniu a cera Puniu a cera Eu acho que ele puniu a cera mais O juiz apontou pro relógio Ó Vou dar mais um tanto Por que que ele não apontou Não apontou pro lado de lá Deveria ter subido a plástica Eu achei isso errado Essa parte Ah não, não Nisso você tá certo Ele cometeu esse erro De falar mais dois Mais três É, deveria ter falado Chegado e feito Um, dois Assim Ou mais dois Ou mais três Eu acho que ele acrescentou O quanto ele quis Claro, claro Agora O quanto ele quis Mas Deixa eu colocar no cera Isso Na minha opinião Teria que ser uma cultura Porque Eu imagino agora É Tirei Teria que estar Não sei Na Estatuto do torcedor A pessoa paga Para 90 minutos De esquetar E se você for contar O tempo disso Só que não diz Né 90 minutos De bola rolando Então teria que ser O mais próximo possível Como não era o basquete Que não vai pausar Mas Quando a bola sai pro lateral Hoje nós temos várias bolas Que não demoram tanto Dependendo do jogo Às vezes o jogo tem interesse Do Gandula Interromper Mas enfim O jogo normal Não vai demorar tanto Mas Acredito que O juiz tem que ter um controle Talvez até um outro Cronômetro Ou um outro auxiliar Fazendo essa contagem Não Não aquela coisa Parou Parou Cronômetro Não Mas de Acrescentar E aí sim O jogo terminando Aos 50 Aos 52 Na minha opinião Teria que ser normal Lógico Isso teria que ser normal Porque o torcedor paga E as vezes o time realmente Tem um interesse Quando falou De ter um empate Ter um interesse E aí vai O goleiro Que tem que ser interrompido O goleiro pode A unha dele É uma jogada Bateu Assim Então ele vai parar Meia hora Dez minutos Vai tentar Estou exagerando Eu concordo nessa parte Mas Para não ter aquele problema Porque pode ser verdade Do goleiro Está confundido Então o juiz Não tem que ficar preocupado Com a cera Na minha opinião Não tem que ficar preocupado Com a cera Claro que ele pode punir Exageros Sim Mas ele tem que fazer o que? Acréscimo Coisas que É uma cultura Pouco valorizada Lógico Quando alguém faz isso Quando eu descer no gauchão Eu não vi o jogo Eu realmente não vi Os motivos Não vi dos motivos Foi cera também Foi cera também Cera Cera Realmente no segundo tempo É Agora Também achei que Teve um outro erro Do Beltrame Aquela entrada Que o Ronaldinho Gaúcho Deu no jogador do Bangu Era para ver O Ronaldinho realmente Está sem freio Não é a primeira Que o Ronaldinho O bonde do Ronaldinho Está sem freio O Ronaldinho não era De marcação Ele está mudando A sua característica Ele está Isso aí é luta Quando Dá para ver Que ele está lutando Muito Está Sim Você veja que ontem Ele bateu o lateral Inclusive Está certo Agora uma coisa É você lutar Outra coisa É você Ser um pouco mais agressivo Entrar com tudo Não, não Concordo com você Agora foi um jogo atípico Jogo muito atípico Esse Flamengo e Bangu Egídio jogando bem O Wellington dando chute Que o goleiro Obrigou o goleiro A fazer defesa Chute não Foi um canhão Que o Wellington deu Aquele canhão A lá Renato Abreu A lá Renato Abreu A lá Renato Abreu Vamos com o Renato Canelada Muitos torcedores do Flamengo Chama o Renato Abreu E o Renato Canelada Você não acha que o Luxemburgo Está insistindo um pouco No Renato Abreu Está achando ele jogando Tão mal Olha, ele já tem uma Certidade É a cobrança de falta dele Eu discordo da Canelada Ele tem uma boa calibragem Já fez vários gols É uma peça importante Claro que ele pode De repente Sobrar Numa dessas Esquemas O Vander O Vander Que está se recuperando Enfim Ontem ele teve Uma experiência De sacar o O Vander Está confundido Está Está lesionado Está lesionado Então ele teve uma experiência De recuar o Renato Abreu Coisa que o Renato Abreu Já não estava acostumado Para a segunda volante Ele fez uma corrida Um pouco no Flamengo Na primeira época Em 2007 E o Renato foi bem Nessa função De segundo volante Pode ser uma solução Porque o Maldonado Também não está Em seus melhores momentos O Maldonado também Requer ainda a melhora Também já tem uma idade avançada Já ouvi uma piada maldosa Que o torcedor rubro-negro Soltou De que o Maldonado Está como titular Porque ele tem a vaga de gênero A vaga de que não é mais Se separaram Exatamente Será que Então quer dizer Que ele tem a vaga Igual a do Fabiano É Vaga de gênero É verdade Então quer dizer Que esse torcedor Está achando Que o Maldonado Está fazendo um maldanado Maldonado Mas assim Não Esse torcedor Está errando E a lentidão Que é normal dele Porque assim Ele compensa a lentidão Com ótimo posicionamento É Com a inteligência Isso Mas ele está ainda Entendeu Tem que colocar Tirar um pouco o freio dele Tem que se articular mais É Sem dúvida Ele é bom jogador Está freando muito Sem dúvida É verdade Agora que jogou muito bem Ontem Mais uma vez Ronaldinho Gaúcho Uma partida sensacional É verdade Principalmente Quando foi escalado Da maneira certa Pelo Luxemburgo O meio campo O Luxemburgo Estava em dia De Zéu Santana Inventando coisa Aí ele botou Ronaldinho Gaúcho De centroavante No segundo tempo Botou o ferro Na lateral É Foi Acabou queimando um pouco O Bottinelli O Bottinelli Estava jogando bem Mas o Ava Deu um bom passe Na jogada Fez uma boa jogada Mas ainda O Bottinelli Ainda carece Até pior Até do que o Renato Abreu Está Ainda carece De Ainda carece De uma melhor forma O Bottinelli Isso Mas ele está Pintindo A camisa Mas já achei muito injusto O Bottinelli Ter sido vaiado Muito injusto Porque o Bottinelli É cedo ainda É cedo para vaiar Porque o Bottinelli Não tem O Bottinelli Está brigando muito Lutando muito É cedo É cedo Muito cedo Agora Agora foi um bom teste Para o Flamengo Para testar principalmente Essa dupla Vanavim Galúcha O Thiago Neves E Porque o Bangu Se revelou Uma boa equipe O Pipi Que fez o gol de pelt Joga direitinho Joga bem O Thiago Galhardo Também é um bom jogador Está se atacando E o goleiro É muito bom É Exatamente O goleiro também O Também Que também é Thiago É Que também é Thiago É Também jogando muito bem Agora Agora o lateral esquerdo Levou o pai do Léo Moura No primeiro tempo É O Léo Moura só saiu Porque levou o cartão amarelo Para poupar Para evitar Prejudicar a equipe Cadê o Everton Silva Não está emprestado Está emprestado Está emprestado Está emprestado O reserva É o Rafael Galhardo Pois é Por que o Luxemburgo Não bota ele É que ele está Apostando muito no Cervo O Cervo é um homem De confiança dele No elenco Apostando demais No Cervo Na minha opinião Polêmica Vou falar Uma polêmica Aqui Vocês acham Que esse time Que terminou o jogo É a equipe ideal Para o Flafu A exceção do Cervo Na lateral É o Vanderlei Voltou da conclusão Está bem Fez uma matida Bem Perdeu gols Então Luxemburgo O Xará O Luxemburgo Pode aí Dar uma oportunidade Porque Para Colocar aí Experimentar O Vanderlei Como titular Contra o Prominente E com o Drogbinha Aí eu não sei Contra o que tem O Luxemburgo vai ter Essa ousadia Eu teria Eu teria Com o Diego Maurício Eu concordo Eu concordo Com o Diniz Agora de preferência Sem Adriano Adriano Imperador Falamos aqui Adriano Imperador Vamos falar No recado final Do Adriano Mais alguma notícia Do Flamengo Ou Finício Agora Só dizer Que o Flamengo Vai jogar o Tua Plus Jogo 6 e 6 É favorito Ou não é favorito Fernando Olha rapaz Clássico É clássico E vice-versa Não tem favorito Não Tem favorito Não O Flamengo Vê num momento Um pouquinho melhor Mas Não tem favorito E resultado Do Fluminense É muito melhor Do que o Fluminense Resultado Resultado Agora o elenco Material humano É mais ou menos A mesma coisa O Flamengo Na minha opinião Tem um pouco mais De peças De alternativas O Fluminense Tem jogadores No estaleiro Se o Fluminense Serra o Fred A gente Poderia realmente Dar uma igualada Até no material humano É Eu acho que essa vitória Com gol 50 Do segundo tempo Foi maravilhosa Para o Flamengo Entrar com tudo Entrar no embalo Dá uma moral Muito grande Recado final do Flamengo Recado final do Flamengo Que eu estou vendo Aí no jornal Que o Flamengo Está vendo Luiz Fabiano Com a solução Só para o ataque Olha rapaz Está difícil Luiz Fabiano Solução Acho que não Vinícius Ô Luxemburgo Você tem o Diego Maurício E tem o Vanderlei Que estão fazendo Boas partidas Acho que não tem Por que ficar forçando O Ronaldinho Gaúcho De centroavante Não vai desperdiçar O talento dele Fazendo ele jogar De costas para o gol Francamente Está certo O meu recado final Vai para aí A incerteza Em relação A contratações Agora Adriano Luiz Fabiano Podendo ser uma contratação Podendo ser uma contratação Para o Flamengo Vamos esperar Vamos aguardar O desfecho dessas negociações Mas Adriano Está fora da gávea Praticamente Ponto final? Ponto final Ponto final Ponto final